A rua Misterdã, que dá acesso ao pronto-socorro Francisco e Lesbão, está assim, tomada de lama. O motivo é uma obra que está sendo realizada no local. A placa indica que deveriam ter homens trabalhando para finalizar os serviços. Mas as imagens mostram o local abandonado. Além de prejudicar quem precisa ter acesso à emergência do hospital, os comerciantes reclamam. Eles começaram a obra há uma semana, aí ficou a vala aberta durante dois dias, até que eles fecharam rápido, né? Mas aí ficou aqui aberto, falta passar o asfalto e quando chove fica muita lama, não tem como a pessoa atravessar. Além dos comerciantes, a obra inacabada tem prejudicado quem precisa trafegar por aqui. O ponto mais crítico fica em frente ao Hemocentro de Roraima, onde a lama está mais concentrada. Do início ao fim, a rua está tomada de lama. No chão, a madeira indica o improviso para chegar ao outro lado. Já os motoristas estacionam onde podem. Quem se arrisca na travessia para ir lanchar, além da lama, tem que suportar o mau cheiro que vem dela. Esta empresária reclama da situação que já dura há tempos. É ridículo isso aqui. O fedor é horrível. A cidade já é um transtorno. E o cheiro é muito forte. Porque aqui é muito bom. Entendeu? Isso daqui não aconteceu antes. Eu nunca tinha visto isso aqui. E daí para transitar de carro já é horrível, porque é muito pequenininha, estreita a rua. E ainda com isso daqui, é muito forte o cheiro. E as moscas sentam lá e sentam na gente. E pelo amor de Deus, convenhamos que isso é ridículo. Para mim é ridículo. Para não ter mais prejuízos, a comerciante pede providências para que a obra seja finalizada. Incomoda, né? Então a gente espera que seja resolvido o mais rápido possível, que eles terminem logo essa obra e que possa passar o assalto. Para melhorar a nossa vida e dos nossos clientes. A gente espera que 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 a